Nesta última quarta-feira, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná foram informados que haviam feridos por arma de fogo numa invasão indígena na cidade de Guaíra. Deslocaram até o local e localizaram a liderança. Em conversa, relatou que haviam três indivíduos feridos por arma de fogo, dois foram encaminhados para a UPA e um não quis atendimento médico. Nesse momento, os policiais militares ouviram gritos de socorro. Ao realizar o adentramento nessa invasão, localizaram um senhor de 65 anos, amarrado e ferido, foi realizado atendimento médico desse senhor encaminhado por unidade especializada. Em uma residência próxima, foi feito contato com moradores que alegaram que esse senhor é um morador da área invadida e foi retirado de casa pelos indígenas. Os indígenas estavam armados de arco e flecha e facões, os quais foram recolhidos e apreendidos. Todo o material e as imagens feitas no local foram encaminhadas às autoridades competentes a quais vão apurar os responsáveis pelo fato. A Polícia Militar, através dos batalhões de área e o Bafifron, realizaram pronto atendimento na ocorrência de emergência nessa crise, fazendo o salvamento da vida desses indivíduos e garantindo o restabelecimento da ordem. Obrigado. Obrigado.